Duas intérpretes de Libras estiveram no plenário para falar da importância dessa comunicação. A Língua Brasileira de Sinais faz parte das transmissões feitas pela TVL na Câmara de Vereadores de Blumenau. A iniciativa foi uma parceria do Programa Vereador Mirim e da Escola do Legislativo. E eles entenderam o quanto essa atitude pode ser inclusiva e até arriscaram alguns sinais. É muito importante que eles aprendam, porque a gente fala tanto de um mundo mais acessível para todos, um mundo com mais equidade e aí nada melhor que os jovens para poder passar para frente em relação às aprendizagens, o respeito à língua, entender o que de fato significa essa língua, a convivência que eles têm, porque eles têm a oportunidade de ter colegas surdos na escola e aquilo que a gente na nossa época não tinha. Então acho que de fato começa por aí a importância. E eles são representantes, são pessoas de referência que estão aqui na Câmara e quantos da escola se espelham neles para isso. Então acho que foi um movimento muito interessante que a Câmara fez. Eu acho importante porque daí eles já aprendem e vão saber como agir quando encontrarem um surdo. E eu acho isso importante, não só aqui, mas como outras pessoas deviam agir desse jeito. Porque tem vários surdos que gostariam disso, para adquirir respeito. Não só mulheres ou homens ou crianças, todo mundo quer. E você inclusive tem um projeto de lei, já apresentou aqui na casa. Qual que é a sua proposta? Minha proposta é colocar libras nas escolas de todo o Brasil, para que todas as crianças consigam aprender libras e quando crescerem já vão saber como lidar com os surdos. Isso também foi mais levado ao caso que as crianças surdas não têm amigos de verdade, porque elas não conseguem se comunicar. As únicas amigas que eu acho que os surdos têm são os seus intérpretes. E como as intérpretes ficam, não é só os professores tomando seu café, as crianças surdas ficam sozinhas. Então eu pensei mais neles do que nos ensinamentos. Na sequência, os jovens trouxeram para a sessão temas variados para os colegas. Entre eles, algumas experiências foram compartilhadas. Hoje eu vou discutir sobre um retiro que aconteceu na minha comunidade, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Teve uma dinâmica que marcou bastante, pega muito com os jovens, marca bastante. É uma experiência que desenvolve as pessoas. Muita gente chora porque pega bem na ferida assim mesmo, sabe? A gente pensa muito no que acontece, muito que a gente pode melhorar. Então é uma experiência muito boa que acredito que a maioria gostou de participar também. Eu falei sobre o TEDx. É uma série de conferência que vem acontecendo e já aconteceu esse ano, em Blumenau. TEDx Blumenau. A gente fez hiatos, que significam tempo, uma pausa. Tiveram vários speakers que vieram falar como foi durante a pandemia para eles e o que eles fizeram para tentar sair dessa pausa. E esse ano a gente vai ter mais um ainda, TEDx. É TEDx Blumen. Vai acontecer dia 5 do 11, se eu não me engano, e os ingressos logo vão ser vendidos também.